Perdido, tudo que eu preciso é do teu sorriso Para me encontrar, mas o nosso amor Não merece morrer, contigo eu sou O melhor que eu sei ser, esse é teu olhar Que me faz viajar, eu prometo casar contigo amor És o amor da minha vida, minha branquinha baixinha Contigo sou de conchinha, cafuné na caminha Venha quem vier, outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher, não quero mais ninguém Que me cunha malé, é só tu meu bem Quando estou doente, é doente Tu é que cuidas de mim E me dá carinho, carinho És só tu meu bem Eras tão carinhosa, mas o meu carinho nunca chegou Mas calma que tudo o que eu não te dei, agora eu dou Não posso dizer que te dei amor Em noites sem calor, como devia dar Mas prometo que eu vou te recompensar Pelas noites que eu não te soube amar Não merece morrer, contigo eu sou O melhor que eu sei ser, esse é teu olhar Que me faz viajar, eu prometo casar contigo amor És o amor da minha vida, minha branquinha baixinha Contigo sou de conchinha, cafuné na caminha Vem a quem vier, outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher, não quero mais ninguém Que me cunha malé, é só tu meu bem Quando estou doente, é doente Tu é que cuidas de mim Que me cunha malé, é carinho Oh baby, é só tu meu bem Quando estou doente, é doente Tu é que cuidas de mim